Música Os secretários de Estado da administração Jorge Tasca, Casa Civil Heron Giordani e Educação Luiz Fernando Vampiro entregaram à Assembleia Legislativa o projeto de descompactação do Magistério Catarinense. A proposta pretende assegurar um reajuste salarial de acordo com a evolução da inflação entre os anos de 2019 e 2020. Esse é um projeto que está sendo aguardado pelos professores de Santa Catarina há muito tempo. Nós criamos agora uma comissão especial, composta por sete membros, envolvendo a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e a Comissão de Administração e Serviço Público, já com o objetivo de analisarmos todos os projetos que o governo enviar para a Assembleia até o final deste ano e que tratam de servidor público do Estado de Santa Catarina. A proposta do governo prevê aumento de escalonamento de categorias. A primeira categoria, que abrange professores com licenciatura, pode receber reajuste que varia entre 10% e 20%. O segundo nível pode alcançar os 28% de aumento. Já os professores que possuírem doutorado, até 56%. Para se ter uma ideia, o último grupo passa de pouco mais de R$ 7 mil de salário para mais de R$ 11 mil. O impacto financeiro supera os R$ 3 bilhões nos cofres públicos, o que já está previsto, segundo o governo. Este é um processo dinâmico, ele não para por aqui, obviamente, que é de aprimoramento, de aperfeiçoamento. A remuneração é algo que faz parte de um tripé do projeto da Educação 2030, em relação à valorização, infraestrutura escolar e tecnologia de ponta nas escolas. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, o projeto chegou ao Parlamento catarinense e deve estar pronto até o fim de novembro para ir a plenário à votação. Durante a apresentação da proposta, o governo de Santa Catarina também ressaltou a importância dos professores buscarem mais especializações. Por isso, o Estado vai fornecer bolsas de estudo para que o magistério evolua em patamares profissionais e sinta um reflexo positivo no salário. O investimento nessa área será de mais de R$ 30 milhões. Outra proposta em elaboração deve garantir a evolução salarial do quadro civil da educação catarinense.